Mas o gosto dele é do cãozinho, aquela gracinha que eu acompanho, por exemplo, que cura o colo. Então, nós estamos agora com o Espiritismo em Bancras, de jornal, para crianças, sob o apoio da Ordem Bóloga. É perfeitamente gratificante. Já aproveito para o paralisário que vai vindo com os filhos, pelo tabácio, pelo tabácio e pelo tabácio. E ele está conseguindo um passo gigantesco para tentar o caráter mundial. E nós veremos que é o Espiritismo em Bancras, divulgar o Espiritismo em todos os meios e modos a uma vez. Nós, agora, vamos sentando na cinematografia, no deserto de barco, na mãozinha, antes. Nós, agora, vamos sentar aqui. E nós, vamos sentar aqui.